Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha, vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar com um mundo de magia Onde a fantacia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Dulli, 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 dê Oh, saw dame, dê cue Oh, saw verde in coloré Sonho encantado antes da você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Duny, 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 de Oh, 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 oh Salame-li, duê Oh, 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 o verde, coloré Sonho encantado, onde está você? Dulidulidulife, oh, salamele, ué Oh, soube de colore, sonho encantado, onde está você? De saber da minha estrela guia, onde andaria, meu sonho encantado Da minha madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança Dulidulidulite, oh, salamele, ué Oh, soube de colore, sonho encantado, onde está você? Dulidulidulite, oh, salamele, ué Oh, soube de colore, sonho encantado, onde está você? Dulidulite, oh, salamele, ué Oh, soube de colore, sonho encantado, onde está você? Dulidulite, oh, salamele, ué Oh, soube de colore, sonho encantado, onde está você? Dulidulite, oh, salamele, ué Oh, salamele, ué Oh, soube de colore, sonho encantado, onde está você? Dulidulite, oh, salamele, ué